Olá, o RSN TV começa agora, mais uma entrevista que você assiste aqui, ao vivo, pela nossa página no Facebook ou em seguida pelo canal RSN TV no nosso portal. Bem, o entrevistado de hoje é o músico, filho da terra, Roberto Kister, que vai falar sobre o lançamento do seu primeiro single. Tudo bem, Robertinho? Prazer em tê-lo novamente aqui conosco. Muito ótimo, Cristina. Eu que agradeço o convite mais uma vez, sempre bom poder ter pessoas como vocês que sempre nos apoiam desde o começo, né? Porque isso já faz... Eu lembro até que eu estava comentando com o pai da primeira vez que eu vim aqui para falar sobre esse projeto, desse álbum, dois anos atrás. Um álbum com dez músicas, a primeira delas será lançada separadamente, né? À meia-noite. Meia-noite desta. Hoje é terça, né? Dessa terça ou quarta. É, de terça pra quarta, é a casa, dia quatro. Então, muito obrigado mais uma vez por me receber aqui. Então, o primeiro filho está aqui. Vamos relembrar um pouquinho quais foram os maiores desafios para você chegar? Aonde você chegou? Nossa, foram diversos. Teve momentos bons, momentos ruins. Faz parte, né? Todo o trabalho. Mas os momentos ruins a gente aprende muito com isso, né? E, bom, foram dois anos dele, de trabalho, né? Mas dois anos para um álbum com dez músicas, né? Em 2017 a gente iniciou esse trabalho, fomos primeiros a fazer a pré-produção dele na Europa e depois fomos para as gravações em Nashville, nos Estados Unidos. Onde eu tive a oportunidade de gravar em um dos maiores estúdios dos Estados Unidos, onde grandes nomes da música já gravaram, como a Shakira, a Adele, Britney Spears, Justin Bieber, enfim. E você foi no berço da música. No berço da música. Aquela cidade lá, a gente chegava e ficava, não sabia para onde dar. A música era para todo lado, sabe? 24 horas. 24 horas. E, literalmente, porque começavam às 11 horas da manhã e não tinha hora para acabar. Ou seja, em todo o bairro da cidade, a gente tinha uma rua principal, 11 horas da manhã era a música e daí os músicos iam se revezando. O músico saía do bar, ia para o outro, enquanto o que estava nesse aqui ia para cá e assim ia. Então, nossa, é demais, a energia lá é muito boa, sabe? Então, eu estando lá, eu senti isso na hora de gravar as músicas. Então, foi uma experiência muito incrível. Aprendi muito nesse processo, nesses dois anos, porque eu não fazia ideia que era tão complexo poder gravar um álbum, sabe? Claro, com uma qualidade gigantesca e isso leva tempo e eu estava consciente disso e fico feliz que o resultado ficou incrível. Então, assim, eu não ligo muito por ter demorado, sabe? Desde que o resultado seja magnífico. Bem, em meio a todo esse processo, você teve o The Voice Brasil, né? Sim. Ainda veio para dar mais um empolãozinho, ainda veio o The Voice Brasil ano passado, 2018. Em 2017, começamos a gravar a pré-produção. Em 2018, no começo do ano, a gente começou as gravações e no meio do ano veio o The Voice também, que foi uma coisa muito louca, foi tudo muito rápido, sabe? E quando eu vi, eu estava lá no The Voice e falei, calma, calma, com calma, porque eu realmente não esperava que ia dar certo, sabe? Porque foi ali conversando com o pessoal, eu falava, vou me inscrever aqui, mas assim, sem criar nem contatinho, sem contar com isso. E quando eu recebi o e-mail, chamando para a seletiva, eu falei, ah, bom, agora o negócio ficou sério, agora eu vou ter aqui. E fui para a seletiva, passei para o programa, virar na cadeia, e isso foi uma experiência muito bacana, porque era algo que eu acompanhava, via na TV e, de repente, eu estava lá no meio. Então, eu digo assim que o tempo que eu levaria para conquistar, digamos, e chegar até pessoas do Brasil inteiro, o The Voice foi, digamos, um atalho para isso, entendeu? Então, diversas pessoas acabaram conhecendo o meu som, claro, umas acabam gostando e ficando, por exemplo, o Instagram acaba seguindo, gostando do futuro e ficando, assim como tem pessoas que não é o estilo delas, mas assim, trouxe uma grande variedade de público e dados, né? Então, foi uma coisa muito boa. Bem, quem acessar hoje o Spotify, a partir da meia-noite, vai poder curtir que tipo de som? Por qual o viés da luz que você está navegando? Hoje, na meia-noite, nem todas as plataformas digitais, então, a pessoa pode ter assinado o Apple Music, o Deezer, o Spotify, todas, são mais de 40 plataformas. Ah, são em todas. São em todas. Inclusive, no YouTube também, a meia-noite também vai ser lançado o Lyric Video, que é um vídeo com a letra da música e com algumas imagens bem legais, mas aí é só pesquisar por Roberto Kister nas plataformas. Mas essa pegada, assim, a música, ela se chama World by Six Strings, ou seja, traduzindo, é o mundo em torno de seis cordas, que é o violão, sabe? Então, é uma das minhas preferidas do álbum e o motivo de nós escolhermos essa música para ser a primeira é porque ela fala desse amor pela música. Então, nada mais justo do que começar essa nova etapa da minha vida demonstrando isso e mostrando que a paixão e os trabalhos andam junto, né? Então, uma coisa completa a outra. E ela tem uma pegada, assim, eu posso dizer que tem muita pegada de John Mayer, sabe? É algo mais orgânico, sem muitos elementos digitais. Uma pegada, é uma música bem gostosa de se ouvir, não é nada agressiva. Tem umas músicas mais, uma pegada um pouquinho mais rock, pop rock do álbum, mas essa música é uma pegada bem tranquila. Tem um leve toque de country, eu sou muito fã da música country, você pode perceber no violão da música. Então, essa pegada mais orgânica está incrível. Bem, expectativa em torno desse trabalho e qual vai ser a próxima fase? Então, hoje nós lançamos esse primeiro single e eu posso dizer que eu já estou realizado só de poder estar lançando, independente das proporções que isso tomar. Mas, é claro que as expectativas são as maiores. É que a gente sempre quer um pouquinho mais. Claro, é normal. Experimentou, viu como que é o mundo lá fora. Mas, nós estamos fazendo um trabalho bem bacana de marketing em volta dessa música também. Porque, assim, a gente já tem o álbum pronto, as 10 músicas prontas. Mas, nós pegamos algumas músicas para lançá-las antes e separadamente para poder trabalhar elas também individualmente. Dar um pouquinho mais de atenção para essas músicas, sabe? Então, tem esse primeiro single, daqui um tempinho já vai ser lançado um segundo single. E, depois, esse segundo single vai ser lançado todo o álbum completo. Incluindo com as 10 músicas, incluindo os dois primeiros singles também. Então, assim, o meu sonho é poder levar a música para o mundo inteiro. Poder viajar e tocar para os mais variados tipos de pessoas. A gente até... Não é nada impossível isso. Temos pessoas que podem nos ajudar. Então, esse é o que eu gostaria de fazer com a minha música. Fica em Guarapava, Albertinho. Eu gosto muito daqui. Eu sempre quero estar por aqui. Eu adoro Guarapava. E a gente tem que agradecer. Porque tudo começou aqui, né? Com pessoas me apoiando. Tanto é que a gente não chega a lugar nenhum sozinho. A gente precisa de pessoas de bem do nosso lado que querem o nosso bem, né? E isso só está acontecendo por causa disso também. Porque se ninguém apoiasse, se ninguém desse devido valor ao talento das pessoas aqui em Guarapava, nada disso seria possível, né? Então, eu gosto de falar que são pessoas de Guarapava apoiando um artista de Guarapava. De Guarapava. De Guarapava para Guarapava. Então, eu tenho isso em mente já. É que eu sempre vou estar divulgando minhas coisas aqui. Sempre quero estar por aqui. Às vezes a vida... Quer estar por aqui não significa exagerado a semana que você vai deixar Guarapava. Às vezes não tem como ficar por conta dele. Sim. Às vezes eu preciso ir para fora para buscar coisas novas. Mas não quer dizer que eu vou estar deixando Guarapava, né? Mas está sempre comigo as raízes de onde eu vim. Rola uma palhinha? Tem como? Rola, rola. Um pedacinho para não estragar seu peso até a noite. Vai lá, paisão, coruja. Vamos ver se cabe aqui no violão? Cabe? Eu vou puxar essa mesa para cá. Eu vou puxar a mesa para cá. Aqui, tá bom? Deu, aí. Deu. Então, aí, ó. Só para você ficar com água na boca e a meia-noite você ficar ligadaço. No lançamento. O Org by a Sixth Street fala dessa paixão pelo violão e que o meu mundo são as seis cortes. Vamos ouvir. A composição é do outro. Aí entrou mais um detalhe. Deixa eu falar antes de tocar a música. Essa música surgiu através de uma conversa com o Doug, que é o produtor dos Estados Unidos, enquanto a gente estava fazendo a pré-produção. Existe um compositor americano chamado Jamie Morgan. E ele tinha essa música. E ele apresentou, ele ouviu as outras gravações e falou assim, Roberto, ele não faz show, ele não se apresenta. Ele apenas cria as ideias de música. Exato, né? E ele deu para nós. Ele falou, ó, dessa música para você gravar e se liga para fazer o que você quiser. Adaptar ela, mudar algumas coisas. E quando a gente pegou essa aí, eu gostei muito da ideia da música, sabe, do propósito dela. E a partir desse momento, eu junto com o Doug e com o Sérgio, que é o produtor de São Paulo, o Sérgio Carré, nós começamos a trabalhar em cima dela para dar... dar um ganho a mais nela, deixar ela um pouco mais na cara, criar uns arranjos diferentes, um pouquinho, né, a melodia. E fomos amadurecendo ela até chegar no resultado final. Vamos lá. Vamos lá. Don't got money, barely pocket change. Don't got a house in the hills of Hollywood fame. And just an average joke you could say, but when I'm picking every name, at the ends of every day, I am a rich man, I've got lady luck, she gives me sweet songs, she fills my cup, and I've got everything, I've got everything, I've got everything, I've got this whole world, hanging by the six strings. Que lindo que é? Meia-noite não tem mais, né? Meia-noite não tem mais. Bem, Robertinho, fique à vontade, então, para você convidar o Doug aí para curtir, para se seguir. Agradeço mais uma vez, antes de ter tudo o convite. E, pessoal, meia-noite de hoje ou de amanhã, né? Disponível em todas as plataformas digitais. Eu vou estar avisando também no meu Instagram, para quem nos segue, é Roberto Underline Kister. Lembrando que, às vezes, quem não sabe, Kister é com K, K-U. Sem trema. Sem trema. Eu vou estar falando tudo no Instagram, comentando sobre os próximos lançamentos também. A gente vai lançar também, até se eu consigo comentar, na quarta-feira que vem, eu gravei uma versão acústica dessa música, Só Voz e Violão, junto com um vídeo bem bacana, que vai ser lançado no canal do YouTube também. Então, a gente vai voltar avisando tudo no Instagram, mas a música será lançada nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, enfim, qualquer uma, é só entrar lá, pesquisar para o Roberto Kister, a partir da meia-noite de amanhã, hoje é amanhã, para mim amanhã é só quando o Dork acorda. Hoje é amanhã. Hoje é amanhã disponível em todas as plataformas digitais. Só mais um tantinho, só para a gente, enquanto a gente se despede, vou ficar curtindo um pouquinho mais. Bem, então nós vamos ficando por aqui. Obrigada para você que nos acompanhou, obrigada a Jeque que está ali junto comigo no apoio, o Ticão, né, Paizão Coruja, aí curtindo o sucesso do filho, e a você, Robertinho, toda a história aqui no mundo. Principalmente nesse fim de ano, né, foi um ano positivo. Com certeza. E que 2020 seja muito mais, né, que vem, por exemplo, desse tamanho do Papai Noel, né. Com todos nós. Acho que já está até antecipado, né. Com certeza, já estou, esse já é o presente, pode estar lançando uma música. Então, a gente vai ficando por aqui, você fica mais um pouquinho curtindo o som do Roberto. Fazer o que por mais uma vez. Mais uma vez. Fazer o que por mais uma vez. Hanging by the Sextreme.